Bom dia, bom dia! Grupo dos Amigos Furacelva. Bradoc tá na hora, tá na área Bradoc viu. Bora Bradoc. Vamos aqui na reta, aqui na retinha. Bradoc já deu uma brigadazinha dele. Ele pode filmar brigando aqui dá problema. Bradoc. Bradoc. Bora Vaucultor, bora Pipoqueiro, Naldo, Professor Valdir. Bora Sinaldo, Manoel. O negócio tá bom aqui viu. Ô passeio bom viu. Ô passeio bom. Bradoc. Grupo dos Amigos Furacelva. Primeira qualidade! Arbola do aqui! Bradoc. 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 Brades. 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 Brades.